Rodada 33 finalizada, minha galera. Beleza, beleza pura para os times do G4. A galera não quis abrir brecha. Literalmente, todos, todos venceram. Esporte venceu, Santos venceu, Novo Horizontino venceu, Mirassol venceu. E fora do G4, quem ainda quer brigar, quem não perdeu a oportunidade de seguir o bonde foi o Vila Nova, o Operário, que também venceram. Daquela turma ali de cima, quem acabou vacilando foi o Ceará. O Ceará acabou sendo derrotado para o próprio Santos. Inclusive, teve até uma polêmica de uma bola que bateu na mão lá, mas não é assunto para esse vídeo. Moral da história, o Santos venceu na Vila Belmiro o Ceará por 1x0. E é isso que nós vamos ver aqui, esse balanço da rodada. A rodada 33 pode ter se tornado a rodada decisiva da Série B. Anotem o que eu estou dizendo. Times que garantiram o acesso. Quer ver? Eu vou falar para vocês aqui um exemplo. O Mirassol. Gente, o Mirassol ganhou fora de casa. Se você fosse fazer uma análise antes do jogo do Mirassol contra o CRB, nós falaríamos o quê? Ele fala, cara, eu acho que esse jogo é difícil no estádio Rei Pelé. O CRB está precisando fugir da zona do rebaixamento. Então, não vou dar vitória para o Mirassol. Ou é empate ou é vitória do CRB. Aí o Mirassol vai lá e vence. Então, essa rodada 33 pode ter sido decisiva por um Mirassol, que consolidou a sua posição ali dentro do G4. O time que vem aí nas últimas cinco partidas, três vitórias e abriu quatro pontos para a turma que está fora ali do G4, que é o primeiro ali, é o Vila. É o quinto colocado com 52 pontos. Então, foi uma rodada interessantíssima para o Mirassol por causa dessa vitória. Porque agora ele vai ter três jogos dentro de casa. Quer ver? Agora para o título, né? Para o título nós tivemos o Santos vencendo e o Sport vencendo. Importante também, né? Inclusive, os dois estão aí batendo firme, consistente aí para chegar. Acredito que o acesso já está muito, né? Estão com as duas mãos no acesso já tanto o Santos, tanto o Sport. E também mirando o título. Até falei isso no vídeo de ontem. Também acredito que Novo Horizontino e Mirassol só não sobem por desastre. Então, ah, podemos dizer então que o G4 já está definido? Praticamente, né? Se vacilar aí, pode ser que abra uma vaga aí numa queda de rendimento de um desses times aí. Ou seja, do Novo Horizontino, do Mirassol. Porque eu acredito que o Santos e o Sport já não entregam mais essa vaga do acesso. Da turma de cima, né? O Vila Nova se deu muito bem. Por quê? Porque o Vila venceu. Não foi fácil não, tá? O Vila venceu o jogo dele lá no último minuto, né? Com contra-ataque. O Junior Toddynho foi e marcou o gol do time do Vila Nova. Fazendo com que o time continue sonhando. O time estava com 49 pontos. Foi a 52 pontos. E o Ceará no confronto direto, né? Direto não, né? Mas o confronto ali pela parte de cima da tabela ali. O Ceará perdeu a oportunidade de continuar colado no G4. Até porque quem não venceu já está perdido, de certa forma, né? Nessa rodada. Já deixou a vantagem abrir. Por quê? Porque todos ganharam. Santos ganhou, o Sport ganhou, o Novo Horizontino ganhou, o Mirassol ganhou. Então, quem não venceu ficou para trás, né? Se pensa em acesso nessas últimas rodadas. Lembrando que nós faltamos aí 5 rodadas, 15 pontos. Agora vamos para a outra parte da tabela. Essa sim também está bem emocionante. Essa vale a pena a gente acompanhar. E quem que se deu bem, né? Já que a turma de cima ganhou muitos jogos, isso quer dizer que a outra parte foi bem derrotada. E a parte bem derrotada dessa rodada acabou sendo o quê? A turma da parte debaixo da tabela. Quem que foi que perdeu? O Guarani perdeu. O Brusque perdeu. O Botafogo de São Paulo perdeu. Inclusive, o Botafogo de São Paulo perdeu um confronto direto ali contra o Ituano e dentro de casa. Péssimo resultado para o time do Botafogo. Se tivesse que dar o prêmio de desastre ali, eu daria para o Botafogo nessa parte de baixo da tabela. Em segundo lugar ali, o CRB. Porque ambos perderam em casa. Só que o CRB perdeu para um time que está lá na parte de cima da tabela. O Mirassol, tá? Não deveria. Mas, né? Perdeu. Já o Botafogo perdeu para o Ituano, time que também está na zona do rebaixamento. Então, é um confronto ali direto. Por exemplo, Botafogo, Ituano e Brusque estão ali disputando ponto a ponto, né? Inclusive, podem sair na próxima rodada. Por exemplo, na rodada 34, tem ali acima deles CRB, Chapecoense, né? Que estão ali em condições de pontuação. Até a Ponte Preta também. Eles conseguem ultrapassar. Então, está muito aberto nessa vaga aí do Z4. Na minha opinião, temos aí três vagas quentes, né? Três vagas aí quentes que têm condição ainda de serem brigadas. Ou seja, todo mundo quer sair, né? No G4, todo mundo briga para entrar aqui. Todo mundo está brigando para sair. É seu, é seu, é seu. Ninguém quer ficar ali dentro do Z4. Vamos dar uma passada, então, nessa rodada aqui juntos, né? E olhar a tabela aqui, ó. Eu estava falando para vocês aqui, ó. Quem se deu bem mesmo foi o time do Paysandu e da Ponte Preta. E o Ituano também, só que o Ituano não teve, né? Não tem pontuação ainda para deixar o Z4. Mas o Paysandu, por exemplo, com a vitória, vitória grande, vitória gigante. Inclusive, eu fiz um vídeo aí sobre a vitória do Papão. De virada, né? Causando todo aquele sentimento, né? Foi importante a forma como foi essa vitória. Às vezes, só vencer ali e tal, não teria uma repercussão tão grande. Não iria entrar ali no emocional dos atletas e nem do torcedor, né? Para acreditar. Então, a forma que foi a vitória foi muito importante. Então, além de o Paysandu abrir quatro pontos do Z4, a forma como foi conduzida a vitória do Papão foi muito importante. Então, o Paysandu vence o Coritiba, né? Tira todo o sonho, por exemplo, ali do Coritiba, que já começa a pensar 2025. E o Papão abre quatro pontos do Z4, que é o Botafogo ali com 36 pontos. Já a Ponte Preta, né? A Ponte Preta não dá margem para o azar. Num jogo abençoado do Elvis. O Elvis jogou muita bola. Dando ali as assistências dele, do jeito o Elvis que a gente conhece. A Ponte meteu 2x0 no Brusque. Acaba de dar uma arrebentada no Brusque ali, apesar de que o Brusque ainda tem chance. E aí, a Ponte também dá aquele salve ali, aquela respirada. Inclusive, a Ponte era o time, né? Que abria a zona do rebaixamento na rodada 32 para 33. Então, a Ponte sai fora. Deixou, né? Para o CRB ou para o Botafogo. Falou, agora vocês resolvem aí quem que vai pegar essa posição aí de porteiro. De abertura aí da zona do rebaixamento. E aí, o Botafogo, conforme eu disse para vocês, foi derrotado e ficou com essa posição. Então, esse é o Z4. Agora, passando aqui pelos jogos, né? A rodada abriu com o Goiás ganhando lá na Arena Condá de 4x0. O Goiás, a gente nunca espera, né? O Goiás, que dia, né? Para quem não sabe, eu sou esmeraldino. Mas que dia que a gente ia pensar que o Goiás ia lá na Arena Condá. O PT 4x0 na Chapecoense. Então, o Goiás é isso aí, né? O Goiás, durante a competição, ele vem mostrando relampejos de bom time. Mas não conseguiu ser consistente. E aí, a posição na tabela mostra. O Santos venceu o Ceará por 1x0. O CRB, derrotado, né? Para o Mirasol. Gol aí do Yuri Castilho, que entrou, né? No decorrer da partida. Inclusive, o professor Mozart falou sobre isso, da importância do elenco. O Vila Nova, Júnior Todinho, fez o gol que colocou o Vila ainda com esperança de acesso. Um gol que aconteceu nos últimos segundos. A Lá Vila, né? O Vila tem feito muito isso no Oba. Se eu não me engano, foi 3 ou 4 partidas ganhando o jogo nos últimos minutos. O Novo Horizontino, né? Espantando aí toda a crise, né? O time vinha aí de 3 derrotas. Eu até falei, será que tá perdendo o gás o Novo Horizontino? Aí espanta toda a crise. Tem doblete do Neto Pessoa. O Neto Pessoa vai lá, marca duas vezes. E que passe do Luca, hein? Nossa, o Luca deu um passe pro Neto Pessoa. Lindo, lindo, lindo. 2x0 pra cima do Havaí. O Havaí sim, né? Já se coloca numa condição de só cumprir tabela. Foi desses times todos aí. O que eu mais senti que tá nessa condição já é o Havaí. Então por isso que pode ter muitas mudanças de resultados nessa reta final. Às vezes o jogo que você está contando ali, que pode dar um placar, dá outro. Porque alguns times já estão começando a dar aquela desacelerada. Ponte Preta 2x0 no Brusque. Resultado importante da ponte. Papão 2x1 no Curitiba. Já comentamos aqui. O Botafogo perdendo dentro de casa pro Ituano. Lembrando que o Ituano até sem treinador, né? Quem tá lá é o adjunto, o interino, né? O Operário. Aqui foi vitória linda. Golaço do Ronald, né? O Operário ainda segue sonhando. Por que não, né? O Operário aqui tá na sétima colocação. 50 pontos. 6 pontos, né? A verdade é que a pontuação é grande ainda ali do G4. Mas que Série B que vem fazendo aí o time do Fantasma. A gente precisa ressaltar isso, né? Tá de parabéns aí, Rafael Guanaz, companhia. E mostra que às vezes você insistir num trabalho vale a pena. É o que o Operário tem feito, né? Com o Rafael Guanaz. Gente, o time saiu da terceira divisão. Subiu pra Série B. E vem aí disputando de igual pra igual na parte de cima da tabela. Isso é muito bom. É se você pegar os outros aí. O Prusk. O Paysandu, né? Que também subiu. Apenas o Operário e o Amazonas estão ali disputando de igual pra igual. O Amazonas deu uma quedinha aqui. Mas o Amazonas tem uma rodada a menos, né? Esporte goleou 4x0. Passou por cima do time do Guarani. Baita vitória do time do Esporte. Então, essa é a nossa tabela da Série B. O Esporte e o Santos estão com a mesma pontuação na ponta da tabela. A diferença é justamente isso aqui, ó. Saldo de gols, tá? O Santos tem 21 e o Esporte tem 17. Então, é isso. Balanção da nossa rodada aí pra vocês. Rodada 33. Já vai começar a rodada 34. Então, não deixe de acompanhar o nosso trabalho, de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Pra ficar assim por dentro de todos os nossos conteúdos aqui do Tabela 1. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui dos times da Série B do futebol brasileiro. Tamo junto e até o próximo vídeo.